Não se lascou, Sunri. Documentamente agora, documentamente agora. Zero é uma vida, zero é uma vida. Ele sabe, ele sabe. Ele sabe muito. Quem não conhece o Sunri? Ele tem 9 mil horas de jogo e já levou 9 campeonatos de DBD pra casa. Nós jogamos com esse monstro e sem mais delongas, bora pra ação. Eu pisquei, mano. É um fazendinho, velho. É um fazendinho, é. Eu pisquei pra ele, eu sou tóxico? Sim. Diga pro Fitch. Sim. Ele errou, mas eu... Ele tem as ruínas? Você não tem a antena? Essa é loucura. Ele vai passar na pallet, velho. Tá, vai tomando meu... Ele tá aqui dizendo, toma conteúdo arrombado. Tu não quer, não? Mas Call of Duty é aquela coisa. Às vezes é bom, às vezes é muito ruim, velho. O cara... Não, mano. É um Bid, mano. Vai segurar por quê? É o bicho vir. O Bid também tem time, velho. Vai segurar por quê? Ah, boy! Me pegou! Interessante. Boy, ele tá quebrando o palo. Tinha quebrando o palo. Ih, rapaz. Mamou. Mamou. Eu tinha dead hard. Eu esqueci do dead hard. Eu podia ter desviado. Eu fui burro. Foi burro, boy. Eu fui burro. Eu fui burro. Burro, 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 burro! Eu vi você jogando aqui, boy. Ah, eu não tenho... Não tenho... Cadê? Nossa, molado. Cadê, molado? É vagabundo demais. Eu vi o Toreto, que porra foi essa? Boi, me salva. Ele vai dar oportunidade, boy. Flaveda. Ele vai no molado, é? Tom, 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 tom. Ele pegou mesmo. Ele tá com... A gente tá brincando demais. Como que a gente fez três geradores, mano? Eu nem postei em gerador, mano. O KB é sempre o primeiro a morrer, mano. Vazou, vazou. Voltou, 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 voltou. Ele não quer que o vídeo seja... Escapei do Sanhi, não. Ei! Vou pegar aquele portão aqui. Esse é Noelle. Você tá defendendo isso aqui, bacana. Sem graça, essa brincadeira. Noelle? Você vai me desculpar, mas eu tô indo embora. Esquentou, né? Esquentou, boy. Que viagem é essa, velho? É. Vagabundo demais. Olha só que olhada. Eu acho que a gente vai esbolar, cara. Ué! Vai te isolar. Vai te isolar. Vagabundo demais essa play aqui, velho. Não gostei, não. Não gostei, não, boy. A serra daí não dá instalar o Profit. Por um tempinho. Nossa. Já que o Pinhead tá no jogo, o pessoal tá naquela vibe 50 tons, tá ligado? Então, a gente quer ser amassado pelo Sanry, velho. Entrei de quilo, velho. Entrei agora. Eu de quilo, velho. Sim, velho. 4.500 mais 1.700. Eu vou fazer o cálculo. Matheus, quantas horas você tem? 1.100, é? 1.100, exatamente. 1.100 e o Tibi Loth. Cara, eu acho que eu devo ter umas 700, mais ou menos, né? Não chegou, velho. Mano, tem 1.000 horas a menos que ele no total. Só bora. Tá giro, tá quase equilibrado. Seu Sanry vai jogar contra o Sanry, né? Falar a verdade. Foi realizado ele aqui. Ele tem que empurrar o tiro, velho. Ai, o Pyfitz está nervoso. Motokin is dead, mano. Motokin is dead. Fica parado aqui, bacana. Eu nunca fiz isso, molado. Eu não desistei. Eu vou pegar, eu vou pegar. Calma, 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 calma. Profit, vem pra esse armário aqui, Profit. Vem pra esse armário aqui, ó. Eu vou também dar aqui. Calma. Você fala no armário, boy. Olha isso aí, não drogou. Boy. Não puxou. Ah, vagabundo demais. Vagabundo demais. Vamos, BFITz, alguém. Vasco, vasco, vasco. Veja bem. Você me viu aqui, vagabundo? Boa! Safado, é safado. Eu gostei do Sanry, que ele é safado, velho. O BT, o BT, o BT, o BT. Caralho, pegou em mim essa bosta. Nossa, o Profit, gira aqui. Gira aqui, Profit, no armário. Gira aqui. Gira aqui, gira aqui. Boy. Você tá em rei, molado? Você tá em rei? Você tá no armário? Eu tô no armário. Eu tô indo pro armário. Tô indo pro armário. Direito. Eu acho que é build de metralhador. Tô aqui, boy. Tô aqui, boy. Zerou uma vida. Zerou uma vida. Ele tomou o redom e fingiu que ia pegar uma chave ali que nada se aconteceu. O cara chama o Sanry pra dar redom nele, patrão. Aqui, velho. Ah, ele jogou bem, velho. Olha, ele jogou bem. Olha, ele jogou bem. Ele jogou muito bem. Eu penso que ele deu só o teste. Eu falei, ele vai avançar. Ele não avançou. Eu acho que ele jogou bem, velho. Tá, eu tenho PS. Matheus, você tá muito chamativo pro Sanry, velho. Por que será que você tá chamativo pro Sanry? Ah, é definitivamente uma metralhadora. Tá voltando, tá voltando. Porra, e aí, salve. Ele é a mente de eu, mano. E aí, eu vou te levantar e agarxei no loop. O gen checa a coisa de guardar, velho. Ó, tô falando. Ele tá guardando os gen daqui, velho. Trigem. Tá guardando o trigem. É, deve estar guardando de novo. Não faz esse gen aí, não. Eu acho que não. Se quiser, pode deixar o 99, tá ligado? Não, primeiro tem que achar o alunar primeiro. Tem que achar o alunar primeiro pra tirar a pressão dele. Uh! Acabou, 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 acabou. Minha, 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 minha. Salva aqui o Chibelossa. A gente vai fazer depois do local tower. Deixa eu deixar aqui o nosso 9. O menino vem de BT? Eu tô aqui pra salvar já. Não, não, não. Não vou salvar, não vou farmar na frente dele. Nem fodendo. O Profit, mesmo armário? Vambora. Ai! Ai, ele viu. Ele viu, ele viu, ele viu muito. Ele viu, ele viu. Você tá no armário? Eu tô, mas ele viu, ele sabe. Ele vai respeitar, quer ver? O primeiro, tô no primeiro armário. Ele sabe, ele sabe. Eu profitei, ele sabe, ele sabe. Ele sabe, ele sabe. Ah, ele sabe muito. Ele sabe. Tenta, tenta, tenta. Boa demais. Boa demais, uma terça. A criminalidade tá em vila, né? Não vou check, né? Ah, eu tava em exhaustion. Troca, troca. Não dar, velho. Não chego lá, eu não chego lá. Não chego lá, velho. Não dá, não deu, não deu. A hatch tá em cima da gente aqui. Acabei de fazer a check. She knows, she knows. She knows, she knows, she knows. Nossa, o Monado jogou que nem um baby. Por quê? O Monado jogou que nem um baby. Quase que eu dei um save no Sanry, velho. Vá se f***, bacana. O Profit. Ele deu um walk, fechou a janela. Mano, vai embora, velho. Vem pro Rei Leão, vem pro Rei Leão. Não dá, velho. Sai morrendo. Tenta vir pra onde eu tô. Você tá vendo onde eu tô, não tá? Aqui um feixe de luz no céu. Não é essa porta, velho. O outro Rei Leão. Ah, daí você me quebrou a mente. Aqui, Matheus. Eu vou comer um tempinho dele aqui, velho. Qual é a graça de... Não sei o que é o momento que eu fazer, velho. Vou tentar dar açaí pra dar o flash. Eu vou sair da parede e achou o Profit. Achou eu, boy. Morreu. Mas eu não morro. Pra mim é uma apadia. A senhora pra mim é uma apadia. Não se morro. Não se morro. Já viu, já viu. Já viu o stretch mark, já. Nossa, muito... Ah, velho. Calma, do meu lado. Mano. Muito forte. Velho, tá safe, velho. A gente morreu tentando jogar na moral, né, velho. É louco, bacana. Pensei que você tava deixando ele escapar. Não vai não. Deixa eu nem sonhar, mano. Vocês tão me deixando ganhar aí, mano. Vocês tão dando redor. Eu tenho que botar. Botar e redor numa toquinha, mano. Mano, eu só sei que vocês estão pegando aqui, tá ligado? Acho que é uma nurse, hein, bacana. É uma nurse. É claro que é uma nurse. Mano, eu tenho que fico com algum bicho stealth, tá ligado? Foi você que fez isso, Matheus? Com o mapa? Onde diminuí os raid to work, tá ligado? É lá. Não é não. É não. É mó calozeiro, velho. Calozeiro demais, velho. Ah, é safado. Eu vi o safado. Bacana, por que você tá sem rádio terror? Não sei. Não. É não, né? Era impossível deixar, velho. Ah, que p*** é essa, velho? Você tá querendo fazer conteúdo pra mim, velho? Obrigado. Ah, você é a Jane, irmão. Sou eu, velho. Oh, eu não gosto de usar entorpecentes nem nada, não, velho. Pera aí, pô. Calma aí, velho. Chatão, velho. Você foi muito errão agora, mano. Eu tava tremei pra falar. Ah, bacana. Sai daqui. Mano, ele ficou calado, velho. Me desculpa pelo dubtech, velho. Me desculpa. É bom o dubtech? Ah, não. Não, valeu sim, velho. O dubtech não sangue? O que que não vale? Pra valer mais que isso é um beijo na boca dele, uma coisa assim. Mano, é esse cara com os papos do velho. Você até parece que não me conhece, velho. O Pyfeeds tá inconspicuo nesse momento, velho. O cara só usa o Ruinário, né? Vou usar o quê, velho? O Ruinário é ruim. Por que que eu me fico aqui, velho? Calma lá. Do antigo. Oh! Desgraça. É o que você paga por dar um dubtech. Não pode avisar que eu tô chegando, velho. Eu gostava do antigo. Olha ele ali. Pyfeeds, atrás do antigo. Boy, por que que você tá correndo aleatoriamente pelo mapa? Só me tira essa dúvida. Ah, mano, só vai ter uma lanterna em mim. Calma aí, calma aí, calma aí. Cara, eu não acho ninguém, velho. Parece que vocês contam no vídeo, sabe o que eu tenho? Ele tem Tinkers, velho. Sabe que ele sabe da gente, né? Eu sei. Ele sabe. Mas ele sabe que a gente sabe. Mas ele não sabe que a gente sabe. Ele sabe, mano. Mas eu sei que ele sabe. Ah, mas ele não sabe que eu sei. Não sabemos que ele sabe que ele tem Tinkers. Não. Por favor, eu pensei que você era o Doctor, velho. Eu pensei que você era... Mano. Tá difícil aí, essa bunda é muito grande. A Jenny aí que é grande, mano. Não, respeita a Jenny, velho. É gente gostosa, não de outra coisa, bacana. Não é GG não, Pyfeeds. Também, velho. Grande gostosa. Vem cá, bacana. Olha só. Mano. Por que que você... Ah, vai com a rede. É uma coisa do Mike. É o Unidog. Ah, eu sabia. Não, é que a gente não deu o Zod. Mano, o Vod sabe. O medo agora é do centro. Ele saiu das sombras ali, velho. Velho, eu acho que ele tem que campar, né, velho. Eu só acho. Ele tá campando. Porque você... Ah, vai, cara. Susto, filho da... Ah, vai, tal. Ah, bacana. Ah, é complicado. É complicado. Ah, é complicado. Ah, vou. Ele pulou a janela. Arrilado? Tá. Mano, a gente tem que fazer alguma coisa, Pyfeeds. Ele tá derrotei. Ih, velho. Imagina. Ele levantou o filho da mãe. Não, o caseiro que eu estaria... Boy, por que que você tinha que cair agora? Eu tô aqui, velho. O outro se levantando. Eu talvez tenha me levantado, velho. Vagabundo demais, velho. Pode estar sem raio de terror de novo, velho. Se rila aí, ô, Profit. Se rila aí, velho. Muito bom, velho. O cara tá sem raio de terror, velho. Ah, como que eu vou dropar o cara? Não, eu tô broken, mas eu não tenho como me rila de qualquer jeito. Ah, aí é foda. Aí na pente da disseminadora. Ah, velho. Chega e bater, não. Chega e bater, não. Tomar. Meu Deus. A cadeira. A cadeira, velho. Ah, eu sou um criminoso, velho. Ah, não. Vou chegar bater, vou chegar bater. Ah, bacana. Não, agora eu vou, velho. Agora eu vou, mano. Não se lascar, Zanri. Não, calma aí, velho. Calma aí, que eu vou comer tua mente agora, Zanri. Vou comer tua mente agora. Vou comer tua mente agora. Ih, cobrou minha mente. Ah, vai ficar uma bunda demais. Praga. E aí, velho, o que vocês vão fazer aqui se eu ficar na porta, né? Ih, mamou. E se eu vier em cima? Velho, quem assistiu meu vídeo sabe que dá pra subir pra outro lugar e vir, velho. Pelo slope. Eu também. Goze, goze, goze. Eu fico dando choque aqui. Dá volta, dá volta, dá volta. É, pior que ele fica dando choque, velho. Será que eu consigo sair sozinho? Eu sei. Confia. Velho, ele só quer o streamer. Velho, já que o killer não tá aqui na call e não tá escutando, escapa, todo mundo deixa eu morrer, velho. Vai. Eu tô perdido aqui em cima, velho. Meu Deus do céu. É os três patentes. Talvez eu esteja perdido. Isso é muito bruto, cara. Para. Ah, descobri. A câmera desfocou, velho. A câmera não foca em quem tá sendo tunelado. Quer dizer, Brinks, campeonato. Filha da puta, como é que... Eu tava a eficácia, velho. O cara me salvou. Obrigado, né, I guess. Eu tô sobre efeito de topo ecentes aqui, velho. Eu vou usar o DS, foda-se. Não, não tô quebrando nada. É a DS, mas tu não tem DS, velho. Eu tô quebrando nada. Pra que pegar o streamer? Ué. Morreu, você matou. Salve, o cara me ignorou. Vocês estão afim de escapar agora, velho? Seria bom. Ah, ele quer o streamer. Eu só vou roxar, você tá ligado, né? Eu só vou roxar, velho. Eu quero que você se foda, na moral. Eu quero que você se foda. Eu quero que você se foda. Ah, vagabundo. Perdemos, perdemos, perdemos. Perdemos o streamer, velho. Perdemos o streamer, velho. Perdemos, perdemos. Perdemos o streamer, velho. Dá uma chance aqui. Não, não, não. Nenhum mamadeiro apareceu, velho. Não tinha, não tinha o cara na cara do gol, né, velho? Não tinha, velho. Perdemos, meu clã. Perdemos, meu clã. Perdemos, meu clã. Perdemos, meu clã. Perdemos. Real play demais, velho. Aqui, ó. Tem que jogar com essa parte dropada. Não bota ele zero, né? Ah, daí se me complica. Ah, dá pra jogar a porra. Bora. Vai, eu vou. É dropado esse aqui? Dropa aí, dropa aí. Sai daí, Tibi. Sai daí, Tibi. Vai, ó. No testback tá valendo, velho. E a gente joga só o redor desse aqui ou depois daqui vaza? E é de boa. Só aqui, velho. Só aqui? Só no coludo. Save. É, eu vou durar dois segundos aqui, velho. É 50-50, torneio de 50-50? Não, mas é diferenciado. X1, nunca. É diferenciado, pô. É X1, X1 fala de anseio, velho. Ai, meu Deus. Ai, ai. Double backero você, hein, bacana. É, rapaz. Ai, vai. Ele tá esperto, ele tá muito esperto. Ele tá esperto, ele tá esperto. Ele sabe demais. O cara se passou o trabalho. Ih, rapaz. Mamei, mamei. Cara, que cara apagado, velho. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Braço longo, vazou, vazou, vazou. Peraí, levanta ele. Ai, tá estudando pra fixa aqui. O meu, a minha, meia. Ligou. Ligou, 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 ligou. Ligou, ligou, ligou. Não! Ele é da... Nossa, well played, well played, well played. Ele só queria ter uma parte onde ele me amassa, velho. Ele só queria essa parte. Ele só queria. Só pra lá. Exatamente, velho. Espero que você tenha se divertido tanto quanto nós. Abraço pro Sanrio e agradecimento ao Matheus Noob, pois sem a ajuda dele não teria esse vídeo. A thumbnail desse vídeo foi feita pelo Chardão e o link do seu Instagram tá na descrição. Deixa o like e se inscreva se gostou do vídeo. E não esqueça de beber sua água, comer seus vegetais e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.